As aulas aconteciam normalmente até que chegou o fim de semana e na noite de domingo a decisão a suspensão das atividades para evitar a propagação do coronavírus. A universidade, que já trabalhava com algumas disciplinas à distância, não teve outra opção, migrar as aulas presenciais para plataformas digitais. Um desafio grande, mas que foi aceito e aos poucos está sendo cumprido. Afinal de contas, não é fácil atender mais de 17 mil alunos de uma só vez. Muita gente não sabe, mas os colaboradores da PUC Goiás estão aqui, empenhados em fazer os sistemas funcionarem. Nos primeiros dias, a quantidade de acessos foi tanta que sobrecarregou a rede. Muitos acadêmicos não conseguiram acessar, o que já era esperado. Mas todos estão recebendo apoio da universidade por meio dessa central, que funciona pelo telefone 39461616, WhatsApp 981317369 ou e-mail apoio arroba pucgoiais.edu.br Quero tranquilizar todo mundo, nós vamos aos poucos ajustando e dando estabilidade aos sistemas e eu creio que até a semana que vem estará tudo estabilizado para que nós possamos trabalhar quanto for necessário nesses novos ambientes de aprendizagem e poder continuar a implementação dos nossos projetos pedagógicos de curso. Para quem não conhece, os dois sistemas operados pela PUC Goiás são esses, o Moodle e o Office 365. O Moodle funciona para o professor continuar o ano letivo. Então ele vai postar as atividades, ele vai postar vídeo, ele vai postar imagens. Só que como o Moodle está sobrecarregado, tem alguns professores que estão preferindo usar o Microsoft. A expectativa é dar continuidade ao projeto educacional da universidade, que já formou mais de 120 mil profissionais, que fazem a diferença no mercado de trabalho. Nós precisamos continuar para formar gerações de futuros cientistas que irão estudar, prevenir e nos ajudar em situações graves como essa que nós estamos vivendo.